Música Popo drink, head drink, 4x, muitas beats Só tem trap, tô feliz, young boy, só tem hit Tô chapado, chapadinho, de maconha, hit de linha Tô na casa, desse dinho, tô vivendo, por ti aqui Meus manos JP no topo, meus manos mal responsa no jogo Meus lucros contados são troco, nessa meta de dinheiro tô louco Young baby, o futuro do jogo, tô dizendo que o trap é ouro No plug, tô criando matadores, tô matando esses haters todos Tô matando esses merda de desgosto, o meu trampo vira falta por bem Só trampar caladinho, cê é louco, Louis Vuitton e os kit de ouro Popo drink, head drink, 4x, muitas beats Só tem trap, tô feliz, young boy, só tem hit Tô chapado, chapadinho, de maconha, hit de linha Tô na casa, desse dinho, tô vivendo, por ti aqui Esses manos são iguais demais, esse baile tá vazio demais Eu lotei isso tudo demais, eu nem cheguei mas avisei a gang vai Todos os losers que se fodam high, eles tão contando novas demais Quase todas são de 20 reais, minha mina foi mimada demais Manos olhem, manos, manos olhem, vamos longe Chappi, chappi lá, toque swagger, eles copiam minhas roupas Só tem beats, elas só querem ouro, quero Popo drink, head drink, 4x, muitas beats Só tem trap, tô feliz, young boy, só tem hit Tô chapado, chapadinho, de maconha, hit de linha Tô na casa, desse dinho, tô vivendo, por ti aqui Tô na casa, desse dinho, tô vivendo, por ti aqui